A diferença entre a esquerda e a direita. Quando uma pessoa de direita não gosta de armas, não compra. Quando uma pessoa de esquerda não gosta de armas, proíbe que todos tenham armas. Quando uma pessoa de direita é vegetariana, não come carne. Mas quando uma pessoa de esquerda é vegetariana, faz campanha contra os produtos à base de proteína animal. Quando uma pessoa de direita é homossexual, vive a sua vida normal, sim, como da ninguém. Quando uma pessoa de esquerda é homossexual, faz um movimento de alarde para que todos sejam homossexuais e sejam respeitados nesse alarde. Quando uma pessoa de direita é prejudicada no trabalho, reflete sobre a forma de sair dessa situação e acha inconformidade. Mas quando uma pessoa de esquerda é prejudicada no trabalho, levanta uma queija contra a discriminação, leva o caso na justiça por dano moral e pior, ganha. É isso aí, coletivismo. Quando uma pessoa de direita é ateu, não vai na igreja, nem na sinagoga, nem na mesquita. Quando uma pessoa de esquerda é ateu, quer que nenhuma ilusão à religião seja feita na esfera pública. Quando a economia vai mal, uma pessoa de direita diz que é necessário arregaçar as mangas e trabalhar mais ainda. E quando uma economia vai mal, uma pessoa de esquerda diz que a culpa é dos empresários da burguesia que exploram os trabalhadores. Quando uma pessoa de direita não gosta de um programa de televisão ou de um canal, muda de canal ou desliga a TV. Apenas. Quando uma pessoa de esquerda não gosta de um programa de TV, entra com uma queija contra os participantes e contra a emissora, pedindo que a mesma seja fechada. Boa. Quando uma pessoa de direita lê este texto, dá risada e repassa. Quando uma pessoa de esquerda lê o texto, fica puta da vida, não quer saber quem escreveu para processá-lo e ainda bem que esse texto é anônimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.